Música E aí pessoal, tá a sua conversão, tá assistindo a... Muita gente Que momento que chegou A escala ainda não acabou Agora que começa Tá pronto Não vai ser muito demais Vamos continuar Da beleza A gente vai 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 Que bonito Minha manhã Preciso ter raça Deste cintas da pele Essa vaca É uma vida Para que dançada Companheira Maria Maria É a oração É a gente A gente vai É a gente vai É a gente vai É a gente vai Uma certa Maravilha, lembra que é logo pessoal, cantora que está buscando, maravilha. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Música Música Maravilha pessoal! Tá bom demais pessoal, o negócio aqui tá só começando, tem mais coisa aqui pessoal, vamos lá! Música 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 Obrigado, Dona Jean, obrigado, Dona Rosa, obrigado, Regina, obrigado a toda a equipe da Resultados, obrigado a equipe do Alicô, obrigado a minha equipe do NAC, obrigado a minha equipe do NAC, obrigado a minha equipe do NAC, obrigado aos meus 4 guerreiros que ensaiaram essa cantata, e aos meus animadores culturais do TAC, do Fale, do Mudá, essa equipe incrível. Obrigado, Andréia, de coração, as diretoras do Mestre de Albuquerque, do Edito Braga, e toda a equipe que trabalhou com a gente para fazer essa cantata linda, aos cantores que autorizaram, a Juliette, muito obrigada, a Polícia Militar, a Jornal, a todos os guerreiros aqui presentes, gratidão, Feliz Natal, em 2024, de novo, e como o meu amigo Guilherme disse, em 2024, é o maior porcento! A chegada, pessoal, lá no Calçadão, lá no Calçadão da Praia, agora à noite, aqui já tem a missão aqui, maravilhoso, 10, né? Nota 10. Agora a gente vai acelerar, vamos chegar lá no Calçadão da Praia do Mundial. Pessoal, chegando aqui, ó, maravilha, agora a gente vai acelerar, dá um nevô no Dona Lindu, nevô, nevô, olha a praia aqui, ó, né? Maravilha, cantata de mental, educação 2023, né? Praia, menina brincando ali, marido aqui adivinando a praia, olhando, tá fresquinho, tá gostoso, né? E agora a gente vai pra casa, pessoal, vamos cá, vamos, vamos pra casa, deixa ali. E aí, as luzes, pessoal, ó, já colocavamos fisca-fisca, né? E aí, imprensa, galera fotografando, galera filmando, né? E aí, maravilhoso. E agora a galera tá ali, tá agradecendo, né? Muito bom, de primeira, foi muito bom. Então, vamos até ali, então, voltando pra cá, na verdade, eu moro aqui do lado. E aí, gostou da neve? Não pegou neve não, mas ele tava afastado, né? Não pegaste de neve não, né? Eu peguei neve, pessoal, maravilha. Nevinha de sabão, né? Mas é mais um clima, né? Então, pra dar aquele clima maravilhoso. E aí, né, as músicas maravilhosas, é uma música mesmo. E aqui é assim, né? Então, até as músicas de Natal, dançada, né? Num frevo, dançada num chachado, dançada num forró. Enfim, pessoal, isso aqui é Nordeste, isso aqui é Pernambuco, isso aqui é Recife, né? Então, galera, aqui, ó, aos olhos, ó. Nós é turístico, né? Quando a carulha, o chapéu de couro. Ó, como tá fresquinho, tá gostoso, pessoal. Sabe? Essa noite, né? Aqui na praia de boa viagem, no Caltautão de boa viagem. Então, e aí, Jonathan? O de ódio que amarra aqui no Jonathan, pessoal, né? Então, maravilha. Tô, fresquinho. Foi tudo de bom. Então, ali a gente atravessa, pessoal. É Natal, é Natal, é Natal, Natal. Então, pessoal, a programação do Recife está rica, né? Então, não pode marcar bobeira. Tem que ficar ligado pra ver o que é que tá acontecendo. Então, eu vim conferir. Foi só hoje a abertura aqui no Dona Lindu do nosso Natal, né? Olha, que linda. Olha, a lua está belíssima, pessoal. Olha a lua. Maravilhosa. Ó. Que linda, que linda, que linda, que linda. Ela tá assim, essa hora, ela tá parecendo belíssima, né? E a lua. Tá ao lado do barquinho. A lua e eu. Linda, 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 né? Daqui a pouco ela tá mais alta. E aí é que fica bonita. Vamos, gato, atravessar? Vamos, pessoal. Atravessando, tem umas motos aqui. E a gente vai esperar, né? Os carros fecharem ali o sinal. E daqui a gente já vê a beleza do Dona Lindu ali, ó. As cantinhos que a prefeitura tá colocando. Hoje a noite é bela. Juntos eu e ela. Tamo na capela. Felizes a cantar. É Natal, é Natal, é Natal, Natal. É isso aí, pessoal. Fechando esse vídeo. Chegando em casa depois de uma maravilha cantada de Natal. Abertura do Natal do Recife do Dona Lindu. 2023.